Secretaria de Assistência Social, Cultura e Cidadania promoveu no último final de semana, no último dia 12 de outubro, a festa para o Dia das Crianças na Praça São Cristóvão, aqui em Capitão Ano das Martes. Brincadeiras, comidas, diversão para criançada e presentes. A Eliana Magna Bosco, secretária de Assistência Social aqui de Capitão, falando sobre esse assunto, falando sobre esse dia, qual que é a avaliação, Eliana, que dá para fazer sobre essa festa para as crianças e também sobre esse clima aí que já começa a ser vivido, que são as comemorações de final de ano. A secretaria também já está pensando nisso. Boa tarde, seja bem-vindo à nossa programação. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes. No dia 12 de outubro, tivemos uma tarde maravilhosa, até o clima ajudou, né, Roberto? Tivemos uma tarde de sol muito agradável e tivemos um evento muito bonito na Praça São Cristóvão, com a presença de muitas famílias trazendo os pequenininhos para brincar e se divertir no Dia das Crianças, né? Foi um evento realmente muito agradável. Foi maravilhoso ver tantas crianças reunidas, interagindo, né, brincando, se divertindo. A gente disponibilizou brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, picolé para toda a criançada, inclusive para os acompanhantes e familiares, né? Tudo que a criança gosta. Porque a nossa intenção é essa, é proporcionar a interação entre as crianças, né? O Dia das Crianças é exatamente para lembrar a todos os adultos que a criança precisa brincar. Isso faz parte do aprendizado, né? Isso auxilia, beneficia a parte motora e física, beneficia a criança a criar empatia, a criar laços de amizade, né? Então, esse foi o nosso objetivo. E em nome de toda a equipe da assistência social, eu quero agradecer a todos os colaboradores, a todos os voluntários. Quero agradecer muito ao Joãozinho, ao Denir, que ajudaram na organização. Então, é, ao pessoal da saúde, ao Luiz e os outros servidores que compareceram para auxiliar. A minha equipe maravilhosa da assistência, que trabalhou bastante, auxiliou muito, enfim. É difícil a gente nominar as pessoas que acabam esquecendo de alguém, porque a gente teve a colaboração de muitas pessoas para esse evento que foi maravilhoso. Agora, Eliana, é interessante que a Secretaria promoveu um evento para todas as crianças, quer dizer, sem classe social, sem idade, enfim. Todo mundo que quis ir lá brincar e se divertir e também ganhar os presentes da Secretaria, pôde se fazer presente e, de alguma forma, aí se divertir com esse dia. Sim, nós conseguimos disponibilizar o acesso a todas as crianças que quisessem estar lá. E foi muito gratificante ver o brilho nos olhinhos dessas crianças, cada abraço que a gente recebia. É muito emocionante até a gente conseguir proporcionar. E foi isso que a gente fez, né? Com a intenção, realmente, de proporcionar esse convívio social entre as crianças. Agora, o final de ano está chegando e, daqui a pouquinho, também, a Secretaria já pensa no Natal dos Sonhos ou na programação natalina, programações de final de ano que teremos aqui em Capitão de Ano das Marques. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda já está programando aí o Natal dos Sonhos e a assistência social é sempre parceira desse evento, né? Sim, sim. A assistência vai, nós vamos nos unir às demais secretarias e vamos preparar um evento bem bonito também para toda a população. Obrigado, secretária Eliane Magna Bosco. Então, falando a respeito da programação do Dia das Crianças, que aconteceu no último dia 12 de outubro aqui em Capitão de Ano das Marques, no último sábado, uma tarde recheada aí de brincadeiras, atrações, e, é claro, da criançada se divertindo aqui no nosso município. Ações como essa que são desenvolvidas pela Secretaria de Extensão Social, Cultura e Cidadania aqui de Capitão de Ano das Marques, é claro, pela Prefeitura Municipal de Capitão. Com informações, Roberto Pereira.